O SEBRAE apresentou em Pato Branco uma nova proposta voltada para o fortalecimento e inovação do setor de tecnologia da informação e comunicação. O lançamento durante um café da manhã no escritório regional de Pato Branco reuniu empresários do setor para conhecer o programa Inovatic. Os participantes terão acesso a atualizações e práticas relacionadas à gestão e à estratégia empresarial no setor de tecnologia, além de análises de mercado e informações sobre tendências. No total serão seis encontros regionais entre abril e novembro deste ano. O Renovatic também terá o propósito de auxiliar na identificação de oportunidades de financiamento e capital para impulsionar a inovação e o crescimento dos negócios, facilitar a integração com outras empresas e estabelecer conexões empresariais estratégicas. O Renovatic é um programa que tem como objetivo aumentar a competitividade das empresas do setor de tecnologia. E como que a gente faz isso? Com uma série de conteúdos e consultorias para essas empresas. Então a gente está falando de um programa que é em torno de 72 horas de atividades com as empresas, entre consultorias, workshops, webinars, que acontecem, ações coletivas e ações individuais. Então tudo parte a partir de um diagnóstico inicial com as empresas, onde a gente identifica quais são as dores e aí a gente tem uma trilha de seis meses de conteúdos mensais para eles, com workshops mensais, trabalhando inovação, trabalhando mercado, marketing, tecnologia, enfim, trazendo tendências do mundo, da tecnologia, do que está acontecendo no mundo para as empresas do setor local. O diretor-superintendente do SEBRAE Paraná, Vitor Roberto Tioqueta, participou do lançamento e destacou que a iniciativa oferta recursos exclusivos para as empresas de tecnologia do Paraná, está incluindo workshops, presenciais e eventos técnicos para atualização, em gestão e inovação. Cada vez mais a gente percebe o que está sendo transformado pelas empresas do mundo afora. E quando você consegue reunir as empresas de tecnologia, informação, comunicação, como está acontecendo aqui, e poder trazer um pouco desse conhecimento, poder discutir entre as empresas, o objetivo é fazer com que elas cresçam, que elas ganhem muito mais.